É, deixa eu ver... Meu nome é Adriana Restum, trabalho com moda há mais de 20 anos, tenho dois filhos maravilhosos, um casal que eu amo de paixão, é a minha vida, a minha inspiração. Sou casada há mais de 20 anos, tenho três cachorrinhos fofos, que eu falo que são filhos de personalidade diferente e um passarinho lindo, que é a alegria da casa. Deus é minha base, Deus é tudo. Deus é o que abre os caminhos, o que me direciona, é tudo, minha vida. Nasci em Jundiaí, sou do signo de Libra, o signo do amor. Sou CEO do Top Brands Fashion Group, eu tenho várias marcas, Planet Girls, Adriana Restum Store, e hoje eu estou com o lançamento do projeto novo do Iani Cosméticos. Tem perfumes, hidratantes, e eu distribuo para o Brasil todo. Eu sou muito exigente no meu trabalho. Quando eu crio qualquer projeto, se eu criei hoje um projeto, daqui duas semanas eu já enjoei e quero coisas novas. Eu sempre gosto de inovar e trazer novidades. Para quem me conhece, sabe que não sei se é defeito ou qualidade. A roupa que eu mais gosto de usar é a coleção da UpGlam, uma coleção que faz muito sucesso na Planet Girls, que é essa calça que eu estou usando. É uma calça versátil que toda mulher tem que ter no guarda-roupa. O aplicativo que eu mais uso é o Instagram. Então, para vocês que não me seguem, está aqui, Adriana Restum Oficial. O Talk da Adri é um sonho realizado. Além de eu estar trocando informações e conhecer várias pessoas de vários segmentos, várias mulheres, várias pessoas que superaram as dificuldades da vida, eu quero levar para vocês assistir e conhecer a vida real de cada um e ter certeza que tudo é possível. E também, acabo dando oportunidade para as pessoas também falarem um pouco de si e mostrar o seu trabalho. Tem muitas pessoas que eu gostaria de entrevistar, mas uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, gostaria de que desse uma entrevista no Talk da Adri é o Flávio Augusto. Admiro muito. Sobre o cabelo, gente, quem mexe com moda sempre quer mexer, ficar trocando, né? E eu já comecei loira, depois eu pintei o cabelo que estava na maior moda de cabelo preto, pintei de preto, depois castanho. Quando eu fiquei grávida, eu não fiquei sem tingir o cabelo e voltei a ser loira. Mas assim, me encontrei, né? Eu amamentei os meus dois filhos até os dois anos, né? Então, eu, meu primeiro filho, eu amamentei dois anos, tive que colocar silicone, aí veio minha filha, também amamentei dois anos. Eu sempre tive paixão por amamentar, né? Eu acho que é um carinho, é uma troca de amor. Aí, tive que trocar o silicone de novo, então, duas cirurgias. Então, esses foram os únicos procedimentos estéticos que eu fiz. Eu durmo de lingerie, e eu tenho, não sei se é qualidade, mas eu adoro dormir bonita. Então, eu assim, eu me arrumo, eu coloco uma lingerie, sempre compro lingeries novas pra mim poder ir dormir bonita. Me perfume inteira, porque eu gosto, é uma paixão acordar bonita. Tenho saudades da minha mãe. Minha mãezinha está no céu e sempre foi minha companheira, então, bate muita saudade de ter ela do meu lado. Eu tenho vários sonhos, né? Graças a Deus, sou uma mulher sonhadora e tento realizar todos que estão próximo da realidade. E sempre busco, em novidades, novos sonhos de realizá-la. Mas o maior sonho que eu tenho hoje, comigo hoje, como eu faço um projeto Renda na Rua, é poder tirar essas pessoas da rua. Então, isso é um sonho, é um sonho, uma missão que eu quero poder, sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinha, mas é um projeto social que eu quero tentar o máximo de pessoas tirar da situação de rua. Então, esse é um dos meus sonhos hoje. A primeira realização que eu tive é ser mãe. Eu acho que não tem nada mais maravilhoso nesse mundo que ser mãe. Mãe de coração, mãe independente. Você ter uma pessoa que você possa cuidar e a matar e chamar de filho. Tenho muito medo, gente, de filme de terror. Eu morro de medo de filme de terror, eu não assisto nada. Aliás, eu nunca assisti, não gosto. Eu amo viajar, já conheci vários países, até porque eu viajo muito para fazer pesquisas de moda, mas um país que me surpreendeu é Dubai. Pela criatividade e por ser muito moderno, né? Eu amo a arquitetura de Dubai e gosto de tudo que é jovem, é moderno e é futurista. Então, Dubai é um dos países que me encantou. O lugar preferido é ficar em casa com meus filhos, com meu marido, com a minha filhinha. Agora meu filho está morando sozinho, né? Então, é um dos lugares que eu amo ficar. É com eles. Sou viciada em academia. É minha paixão. Eu falo que é a minha terapia. Então, eu acordo todo dia cedo e vou malhar. Então, assim, é um dos momentos que eu amo. Sou apaixonada. Sou viciada em academia. Sou viciada em academia. Com o resto dos sonhos, né? Tudo por eles e com eles. Eu comecei a trabalhar com 12 anos por necessidade. Minha família não tinha condições financeiras. A minha mãe, a gente passou muitas dificuldades. E eu via meus irmãos sofrendo, minha mãe sofrendo. Então, decidi procurar algo. E sempre sonhei. E graças a Deus eu consegui realizar, dar uma vida boa para a minha família e para a minha mãe. Hoje ela não está aqui, mas ela teve uma vida que eu desejei dar para ela. Minha fé é que me mantém em pé. Quem tem fé tem tudo. É onde abre os caminhos. É onde te dá força. Até pelas dificuldades da vida. E ter Deus andando sempre com você. Dá a mãozinha para Deus, assim. E vai em frente. E falando em fé, eu não saio de casa. Faço minha oração todos os dias de joelho. O Salmo 91 e o Salmo 23. Todos os dias. Deus está sempre comigo. E graças a Deus, eu sou muito audaciosa e corro atrás e tento realizar e desenho o que eu quero. É uma das coisas que eu sempre falo. Eu desenho a minha vida. Eu sei o que eu quero e onde eu quero chegar. Então, eu falo que... Sabe quando você faz um filme? Você desenha? Então, desde pequena eu sempre falei, olha, eu quero ir para esse caminho. Eu vou seguir isso, eu vou conquistar isso, aquilo. Algumas coisas podem mudar um pouquinho de caminho, mas não sai do seu sonho, da sua realização. Então, eu nunca desisto do que eu quero. Eu posso levar três tombos. Pode vir todas as dificuldades do mundo, mas eu sou audaciosa, persistente. E vou e eu sei que eu vou conseguir e consigo. Agora, ainda eu vou palhar minha marca, as minhas marcas, pelo mundo todo. Uma dica de presente de Natal, aliás, eu vou dar várias dicas, né? Então, nós temos uma coleção incrível da Planet Girls, uma coleção incrível da Adriana Reston Store, da Polo Air. Temos perfumes hidratantes, então, assim, você pode, em uma das nossas lojas, escolher o presente de Natal para quem você quiser dar. Entendeu? Então, tem a coleção mais linda, mais maravilhosa do mundo. Eu sou um resumo do amor, né? Então, para mim, tudo que tem amor, amor para mim é tudo. Então, o melhor presente de Natal é tudo que é dado com amor e que tem amor, né? Então, eu sou amor, né? O que não pode faltar na minha ceia de Natal? Tabule. Aliás, eu sei fazer um tabule maravilhoso. Maravilhoso. Um prato super especial, né? Olha você, tá vendo? Que delícia. O Natal mais incrível que eu passei foi quando eu estava com a minha mãe. Talvez a gente... Eu estava até sentindo, né? Mas a gente estava muito próxima e a gente passou o Natal juntinhas e falamos coisas lindas umas para a outra. Se eu fosse pedir para o Papai Noel um presente hoje, eu pediria que as pessoas fossem mais humanas, né? Que as pessoas tivessem um pouco mais de paciência umas com as outras. Que as pessoas fossem mais parceiras e que se amassem mais, né? E que parassem com essa desigualdade, com essa falta de paciência, essa falta de amor com o ser humano. Gente, é isso, né? Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre mim, é só você mandar as perguntas aqui. Pode ser pelo Instagram, no direct ou no YouTube, no Talk da Adri. E eu desejo para vocês um Feliz Natal. Que vocês tenham muito união, empatia, amor. E que Deus abençoe todos vocês. E tenhamos um 2021 incrível e que a gente, que sejamos mais fortes do que 2020, né? Muito amor, paz e saúde para todos. E é isso. E é isso.